Então, sejam bem-vindos aí a essa live especial, não podia ser, vocês sabem que vai ser uma série de lives que não podia começar diferente com o meu maior foco da humanidade, que é poder dar condições de meu filho ter uma alimentação saudável, saborosa, prazerosa, né? E vocês todos sabem que Andréa Friques foi a nutricionista, continua sendo, né? Mas já foi a nutricionista da Camila durante a gestação dela, foi a nutricionista do Miguel desde que ele nasceu, continua sendo, aliás, essa semana nós temos uma consulta aí com o Miguel, então é muito bom poder compartilhar com vocês o conhecimento da Andréa, que é a pessoa que eu conheço mais alucinada por estudar esse tema da alimentação materno-infantil, e por que que materno-infantil, né? Vocês vão perceber, pra quem for aluno desse curso de alimentação saudável, de cozinha saudável, de receitas saudáveis que eu faço na minha casa, que eu falo toda hora sobre a importância disso, principalmente para quem quer engravidar, para gestantes e pra quem tá amamentando, ou seja, tem um momento da vida, né Andréa, eu quero começar até com isso, contigo, em que normalmente as pessoas condicionam ao agora tudo pode, quando é justamente o momento em que nunca deveria ser tido como agora tudo pode, mas agora, se for pra escolher um momento da vida do nada pode, seria nada pode, né? de errado, né? Seria esse período pré-concepção, durante a gestação, né? Antes de engravidar, durante o engravidar, né? Quanto grávida, gestante, e durante a amamentação, né? Então, eu queria, primeiro, assim, apresentar a Andréa, pra quem não conhece, pra quem não conhece, eu vou puxar a orelha até, porque a Andréa é a nutricionista materno-infantil, a mulher que começou esse movimento no Brasil, por incrível que pareça, não existia um movimento representado por uma classe de multiprofissionais nessa área, e a Andréa encabeçou isso, e a Andréa, que tem uma pós-graduação nisso, puxa isso, ensina as pessoas hoje a especificamente esse cuidado específico, né? Criou uma área de atuação dentro da nutrição, da pediatria, da ginecologia, da enfermagem, enfim, e que vem, então, trazendo conhecimento vasto e específico, não só aquela coisa de que fórmula dá, tal, pra esse momento, que é o momento mais especial da vida de uma mulher e de uma criança, né? Que é a formação do epigenoma dela, e a Andréa, então, além de ser esse leão aí que é, é a pessoa que mais está capacitada pra falar pra vocês sobre isso, né? E eu gostaria, então, Andréa, primeiro te agradecer, de coração, tu sabe que eu tenho que te agradecer muito, porque, afinal de contas, tu cuida da maior preciosidade que é o meu filho e da minha esposa, mas, pra compartilhar esse teu tempo, que é super corrido no domingo, que eu sei que tu vais à igreja no domingo, e tu tem esse convívio com a tua família no domingo, de compartilhar o conhecimento com essas pessoas que estão aqui em busca de receitas saudáveis, mas fundamentalmente, né? De aprender como comer melhor. Então, Andréa, realmente, é um fato que esse é o momento de todos os outros, antes de ser nutricionista materno, infante, eu tô nutricionista, tô enfermeira, tem, enfim, um trabalho vasto aí, é o momento mais importante, de fato, eu acho, se a gente considerar da vida de um ser, a formação dele? Sim, boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade, fiquei extremamente honrada. Quando eu vi que eu ia estrear essa sua semana especial aí pra seu público, eu falei, gente, que responsabilidade, eu achei muito lindo, fiquei muito honrada, muito grata, você merece esse sucesso que você tem, você, não vou começar te emocionando no início, não deixa pro final, mas eu sou muito grata a você, você sabe, acho que a gente não pode se cansar de agradecer, o Vitor tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, muitos pacientes meus, vêm do Vitor, ou mesmo quem não vem, nem é seu paciente, agora, então, na pandemia, que a gente tá atendendo online, eu atendo todos os dias pacientes que são seguidores seus, falam, ah, eu tive a minha vida transformada, acompanhando, ele nem me conhece, e que acabam, ah, porque eu vi que você é a nutricionista da Camila e do Miguel, então, eu te descobri, e eu me sinto honrada, é um movimento que a gente tem se dado as mãos, né, Vitor? Eu, você e muita gente, que é o meu slogan de vida, que há muitos anos tem sido meu slogan, que é fazer a diferença nessa geração. Então, eu já te agradeço, dizer que é uma honra cuidar do Miguel, dizer que você é uma pessoa que vive, que você fala, eu acho que isso é muito importante, né, a gente não é perfeito em nada, a gente busca um conhecimento, a gente tá estudando cada vez mais, mas a gente tenta, claro que nada é perfeito, e eu acho que a perfeição é exatamente o equilíbrio entre tudo, né, mas a gente tem, assim, entre erros e acertos, a gente tem, graças a Deus, acertado mais e buscado mais isso. Mas respondendo, já agradecendo e respondendo a sua pergunta, eu acho, eu não tenho dúvidas, a ciência não tem dúvida, que esses 1.100 dias que eu preparo, é pelo menos 100 dias, eu não gosto muito desse termo, eu acho que é um termo técnico que ajuda as pessoas a entenderem, né, por que a gente fala 1.100 dias? Na verdade, a ciência falava em 1.000 dias, desde 2008, quando o Lancet publicou o primeiro paper, uma série de artigos falando sobre 1.000 dias, quando eles perceberam que tudo que acontecia naqueles países quase grávidas daqueles países subdesenvolvidos, que tinha uma restrição de nutrientes no período gestacional, por passar fome mesmo, que tudo que acontecia naquele período depois, quando essas crianças saíam desse útero, que elas eram colocadas num ambiente normocalórico, elas eram poupadoras, elas engordavam mais, elas a longo prazo desenvolveram hipertensão e uma série de outras doenças. E aí eles foram esticando isso e descobriram esses 1.000 dias. Então, 2008, 2013, foram duas séries muito importantes. Depois disso, a gente estudando, estudando epigenética e tudo, a gente foi estendendo esse prazo. Então, a gente sabe que pelo menos 1.100 dias seria o quê? No meu livro de nutrição materno infantil de 2017, eu falo desses 100 dias, que seria aquele período assim, você realmente não pode errar, mas se a gente falar da população em geral, o ideal, pra que Deus criou a gente, pra que existe a natureza? É pra que você tenha um estilo de vida saudável sempre e que nesse período que, olha, vou ter um filho, né? Vamos dizer, um ano, dois aí, você vai fazer ajustes. Mas que você já tivesse um estilo de vida saudável. Agora, mesmo que não tenha acontecido isso, esses 100 dias, na verdade, Vitor, eles são muito mais importantes do ponto de vista da suplementação, do ajuste nutricional, metilfolato, acifólico, ômega, uma série de coisas, vitamina D e tal. Mas, na verdade, o ideal é que fosse um pouco antes. Mas se a gente pensar assim, 1.100 dias seria esse preparo pra engravidar e depois até essa criança completar dois anos, que eu acho, palpite meu de pesquisadora, de cientista, enfim, que a gente vai chegar um tempo, acho que pouco tempo até, a gente vai estender isso pra uns três anos. Eu não sei se não estende isso três anos, que é pra não desanimar a mãe ou a família, pra pessoa, pô, até dois dá pra eu segurar, né? Porque três já fica mais difícil. E a gente vai falar sobre isso, da pressão externa e tal. Mas, na verdade, Vitor, quando a gente pensa do ponto de vista do microbioma, da microbiota e de toda essa formação intestinal, a gente sabe que aos três anos você tem ali o seu DNA, você tem essa impressão digital do seu microbioma, que isso é definido até os três anos. E aí você vai, claro, ao longo, vai lutar uma vida inteira pra correr atrás desse prejuízo ou não. Mas isso é formado aos três anos, até os três anos, né? Então, eu penso, quanto os meus filhos, eu fui muito rigorosa, a gente tem uma vida muito saudável, mas eu fui muito cuidadosa com essa questão do doce, do açúcar e tal até os três anos. Não é fácil porque você tá na vida do pai, agora você tá sentindo na pele, vai sentir, depois de um ano a coisa piora muito, a pressão piora muito. Mas, de fato, é o período que não é que não pode, é o período que a gente... Eu falo que era pra viver numa bolha? Se fosse possível, era. É esse período dos cem dias e, pelo menos, até esses dois anos, a gente tem que assumir, porque não é que você tá fazendo isso por você, você tá fazendo isso pelo seu filho e pelos filhos dos seus filhos e pelos seus netos, porque a gente sabe que uma agressão no período intrauterino, ela vai ser passada pelas próximas gerações. Então, na verdade, você não tá fazendo favor a você, você tá fazendo os seus próximos que nem pediram pra nascer. Então, de fato, realmente é um período muito importante. De fato, é aquilo que eu penso, sempre pensei, que é a gente liberar justamente nesse período é uma insanidade, a gente pode liberar a vida toda, porque daí, assim, a pessoa faz o que quiser com a saúde dela, mas aí o direito de interferir na vida de alguém que teria uma chance, pelo menos inicial, de ter saúde, que é o nosso bem mais básico, ter o mínimo de saúde pra poder produzir, pra poder ir atrás do resto, isso já seria ilimitado, cerceado, no começo da nossa vida, antes mesmo, das nossas escolhas, né? Isso é literalmente, como tu disse, é uma agressão, né? Só que, claro, que como nós somos permissivos com isso durante muitos anos, a classe médica é extremamente permissiva e sempre tem o outro lado da moeda, das pessoas que acreditam que equilíbrio é errar a mesma coisa que é certa, e dentro disso ainda cabem outros conceitos, né? Tu vitimiza nas pessoas? Não, mas eu estou estressado, meu filho, a vida é estressante, a pessoa acostuma antes de engravidar, ou então, pô, espera um momento bom, mas é meu sonho, não é o sonho de uma criança nascer da barriga de alguém que não se cuida, ou nascer do espermatozoide de alguém que não se cuida, é claro que a gente não diz isso pra culpar ninguém, o que passou, passou, né? Mas a gente compreender como a gente pode acertar nas próximas, ou então entender que aqueles erros podem ter depois pelo menos uma chance de conserto, quando a pessoa se conscientiza de que errou, foi errado, não tinha culpa disso no passado, não conhecia, mas ok, talvez um pouquinho de pensamento, né? A liberdade de pensamento, né, André, porque essa liberdade de pensar sozinho, a despeito do que o médico me diz, ela é fundamental, mas o médico fala, que é muito comum, né, aliás, falaram pra Kalinka, que também é paciente da Andréia, né, minha cunhada e os filhos dela, mas ela tava numa época super estressada, o médico dela falou assim, não, estresse não afeta o bebê, mas, meu querido, como assim, o cortisol aumentado não vai passar, profeta? É, óbvio que passa, são insanidades, né, e que se a pessoa bota a cabeça pra pensar, vai assim, não, peraí, esse cara tá louco falar uma coisa dessa, ou seja, não, um pouquinho de álcool, um pouquinho disso, não, mas gestação não, pode ter a vida inteira pra botar um pouquinho de tudo, se você quiser, mas não na gestação, né, então, que bom que tu deixou claro isso pra eles, e não é uma informação, gente, quero que vocês lembrem que isso aqui não é uma informação de assim, ó, não, mas o meu obstetra, não, não, o que que o seu obstetra entende de alimentação, meu querido? Esse é o problema, não, entende muito bem de parto, tá bom, ele é a pessoa pra isso, o que que o seu pediatra entende de alimentação? Você tem que questionar essas pessoas, porque no momento que você acredita porque é o não sei quem, você não sabe se esse não sei quem tem uma formação específica, e eu já indiquei alguns pediatras, né, a fazer, e não só pediatras, ginecologistas ou obstetras a fazerem o curso com a Andréia, né, uma formação em nutrição materna infantil, e ele disse assim, poxa, mudou a minha vida, Vitor, não é uma nem duas, né, pessoas que me falaram isso, por quê? Porque não é algo de formalmente ensinado nem nas residências médicas, especializações, e nem no curso de médico, essa ciência dos alimentos, o que envolve isso é epigenética, pouco se fala é epigenética, aliás, o que se fala é contenção de danos e de doenças, tá tudo certo, pra isso o médico tá muito bem capacitado a orientar uma alimentação, mal e mal sabe que fórmula dá, ele não sabe nem o que que é introdução alimentar, muitas vezes, né, que é assim, qual fórmula dá, tudo bem, não é porque ele é ruim ou bom, é porque ele não aprendeu isso e depois não foi incentivado a entender sobre isso, né, e aliás, é um profissional hoje que pra mim, no meu ver, se lida com criança, que lida com gestante e não está contextualizado, tá melhorizado com isso, pô, tá obsoleto, e já tá, não é nem só obsoleto, é sem saber, tá prejudicando as pessoas, porque não tá sabendo orientar, por exemplo, sobre isso, né, sobre esses mil e cem dias, enfim. Mas, Andréia, e aí, tudo bem, nós temos uma dificuldade natural, né, de regrar as pessoas em cima da hora, faz parte, né, tu percebes, então, que qual é o grau de dificuldade, assim, poxa, Vitor, atendo, então, essas gestantes ou a mãe de primeira viagem e tal, e qual é a dificuldade real dessas pessoas que tu acha, né, assim, qual é, olha, Vitor, o mais difícil é que essas pessoas, elas gostam muito hoje em dia, né, porque eu atendo também gestantes, né, também pessoas que querem engravidar, ok, mas não é só o que eu atendo, ou seja, a tua casuística é muito específica, e eu percebo, nas pessoas em geral, qual é a maior dificuldade? Largar ultraprocessado, na minha visão, né, que é farinha, pão, carboidrato, o tempo todo, não é o problema do consumo, o problema é que só consome isso praticamente, e que vem de conceitos muito equivocados, de médicos mesmo, que consideram, não, normal é tomar concepcional, é tomar isso, é beber isso, não sei o que, usar remédio pra tudo, e a dificuldade, então, na alimentação vira o excesso de farinhas, e fora a alimentação vira controlar o estresse, a ansiedade, a cabeça poder comer bem, né, esse são o contexto dos meus pacientes, e largar os medicamentos, que são polimedicamentos que chegam pra mim, na tua visão, essas pessoas que estão se preparando pra engravidar, as que estão grávidas, e no início da vida das crianças de educação infantil aí, quais são as dificuldades de um e de outro? Olha, eu acho que duas coisas, no final você me lembra que eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do obstetra aí, que você falou desse preparo do profissional, mas eu, a minha maior dificuldade, Vitor, é nesse apelo que existe da sociedade mesmo, e aí, assim, claro que eu acho que a maior parte acaba indo pra essa questão, principalmente do açúcar, dos ultraprocessados também, mas é porque, o que que acontece? Quando eu atendo um casal, uma mulher que prepara pra engravidar, por exemplo, normalmente aquela que me procura, ela já tá com aquela rodando a chavinha, né, mas o que que acontece? Muitas não têm noção, eu acho que o que liberta a pessoa é o conhecimento, é por isso esse papel nosso de educador, eu falo pros meus alunos na pós, nutricionistas e os médicos, nos meus cursos online, aonde eu vou? Nós, antes de mais nada, eu sou uma educadora, porque quando essa mulher chega pra mim e fala, ah, doutora, mas acho que não é bem assim não, né, esse negócio de me cem dias, eu já abro um slide e começo a dar uma aula pra ela, não quero saber do resto da contunda, porque se ela sai de lá com uma prescrição, ou se ela sai de lá com um plano alimentar, mas não tiver entendido a gravidade disso, ela não vai fazer, então não adianta, então acho que o nosso papel maior é de sermos educadores, mas o que eu acho que na gestação e na infância, o que mais pega é esse apelo da sociedade mesmo, aquela coisa que você falou muito bem aí, que no início, que assim, tem aquelas, nossa, por exemplo, quantas mulheres a gente tem hoje, não vou nem dizer as obesas, vamos dizer das faradas, que pensam que é muito o seu público, por exemplo, que pensam assim, ah, eu me cuidei a vida inteira, eu passei a vida inteira comendo um par de amendoim, não é assim? Eu já ouvi isso, né, de uma paciente maravilhosa, que a minha paciente virou minha amiga, ah, André, pelo amor de Deus, quando ela chegou pra mim, ela era, ela trabalha com corpo e tal, acho que era sua paciente também, ela já tinha naquele início da gravidez engordado muito, e lógico que quando a mulher é mais seca, ela já vai engordar mais no início um pouco, porque ela era um percentual de gordura muito baixo, então isso é esperado, mas a custa de comida saudável, isso vai chegar no ajuste perfeito, mas ela não, e ela disse, André, eu passei a minha vida me sacrificando, porque eu tinha que estar sarada, porque eu tinha que isso, tinha que estar aquilo, então eu entendi que na gravidez era a hora que eu podia, aí vem o conhecimento, então eu acho que o que mais pega no meu público é essa coisa deles conseguirem vencer a sociedade, que acha que a grávida tem que comer por dois, e não é comer por dois saudável, porque a sociedade é assim, ó, se você tá grávida, a avó vai numa festa, ela vai levar o bolo pra grávida, ela vai levar o docinho pra grávida comer no outro dia, no café da manhã, isso é comum, é porque a pessoa quer agradar, infelizmente, a nossa cultura, ela é de agradar com doce, a nossa cultura, eu falo isso arrepiada, porque é justamente o que a gente tem lutado com as crianças, eu faço a maior festa com os meus filhos todos os dias no café da manhã, numa mesa saudável, e um dia o doce aparece na nossa vida, mas não é ali a nossa alegria, a nossa alegria é não comer saudável quanto acaso, então isso é uma questão que talvez vai levar muitos anos pra população enxergar, por quê? Porque acha que é coitada, mas ela tá grávida, o que que tem? O menino vai nascer com cara de picolé, vai nascer com cara de brigadeiro, vai nascer com cara de refrigerante, e depois, na infância, você vai ver que no primeiro ano é mais fácil, porque o bebê tá ali, mas a partir do momento que esse bebê vai ali pra avó, pro avô, pra tia, pro tio, não tem nenhum tio aqui ouvindo a gente, né? Nem nada, e então que essa criança tá maior, é como se a sociedade sentisse pena, pena da criança que não provou a porcaria como nós, na nossa infância, ficamos viciados e lutamos todos os dias pra quebrar aquilo que foi colocado em nós, porque quem nasceu na década de 80, na década de 90, 70, 80, 90, muito mais 80 e 90, é a nossa geração que tá pagando hoje, porque comia, era leite com tódio o dia inteiro, né? E não era culpa das nossas mães, porque naquela época havia uma ignorância, então pra mim, o mais difícil, pra mim, o que repete é isso que você falou mesmo, ultraprocessados, enfim, mas o mais difícil, é por isso que eu acho que eles têm que rodar a chavinha, é que eles entendam que isso não é o normal, não é o normal você levar o bolo pra grávida comer no outro dia sete da manhã com café, não é o normal, a nossa exceção em períodos da vida é permitida, é equilíbrio a sua exceção, mas não é a realidade das pessoas, a gente vive no mundo, né, Vitor? A gente vive no mundo que a gente é saudável, nossos amigos são saudáveis, mas quando seu filho for pra escola, você vai entender do que eu tô falando, né? Você vai entender que eles levam, até hoje, é biscoito recheado, é bala, é o que vai em muitas lancheiras. Então, eu acho que vencer essa coisa de anos de uma indústria que pregou que o saudável era, que o legal era você comer isso, não é nem que o saudável, que o legal era você ter acesso a tudo isso, isso leva anos pra gente combater. Até hoje, quando eu posto de não dar açúcar à criança, todo mundo me xinga, todo mundo não, mas uma galera me xinga, hoje mesmo eu tava lendo aqui, um monte, aí comi e não morri, sabe? Então, isso é um saco, né? Ah, bota saco, você é muito paciente, amiga, eu comi e não morri, eu sempre coloco, tá bom, o outro cara cheira cocaína, a vida toda morreu também. Não quer dizer que faz bem ou não faz bem? É, a gente, eu brinco, quando me perguntam, falam isso, eu respondo assim, olha, eu também nasci na década de 80, também comi e não morri, e digo mais, o meu pai andava com a gente num carrinho velho, viajava de um estado pro outro, sem cinto de segurança, e graças a Deus eu não morri, mas eu não vou pôr meu filho num carro sem cinto de segurança e vou viajar pro outro estado. Então, ótimo, nós sobrevivemos, mas agora a gente tá querendo fazer diferente, porque o conhecimento liberta, né? Bebido num riacho, às vezes, uma água que tá contaminada, mudou, né, gente? As pessoas não, e fora que as crianças se exercitavam muito, né? Eu brinco, assim, que o castigo era a gente ficar em casa. Hoje em dia, castigo é pra rua, praticamente, porque as crianças não querem de jeito nenhum sair do tablet, tomar comida industrializada dentro de casa. E quanto há nessas tentantes, né? Primeiramente, assim, tu quer falar sobre os obstetras agora ou depois? Pode ser no final, a gente fala pros profissionais. Lógico, tá. E aí, primeiramente, vamos falar pros segmentos aqui, então, já que nós estamos, assim, a maior especialista nisso aqui. Tentantes. Vamos pensar, poxa, vou começar a tentar a engravidar. Primeiro, Andréia, quanto tempo antes deve se preparar, de fato, uma mulher? Que quando tem o conceito, né? Não só aquilo que é a sociedade diz. Não quero saber de sociedade, quero saber Andréia, porque Andréia eu confio mais que a sociedade. Além disso, restrições, né? Que tipo, modelo de alimentação? Ah, se eu quero fazer jejum intermitente, se eu quero fazer low carb, se eu quero fazer cetogênica e tal. Quais são as limitações nas tentantes? E, no âmbito de alimentação, inicialmente, nas gestantes. Então, pô, engravidou. Que tipo de cuidado alimentar nós devemos ter em evitar determinadas coisas, 100%, ou evitar simplesmente. E de manejos nutricionais, assim, olha, aqui restringir um pouco já não seria interessante. Esse tipo de alimento, ou esse tipo de estratégia de jejum, por exemplo. Enfim, quais são as particularidades da tentante e da gestante, Andréia? As mais importantes. Quanto tempo antes, né? A gente tem artigos, Vitor, que falam, por exemplo, quando a gente pensa em epigenética, de... Tem um pesquisador na USP, por exemplo, que só estuda o estilo de vida do homem cinco anos antes da fecundação, com aumento de câncer de mama nas filhas. Então, para você ter uma ideia, ele tem dados de que o estilo de vida da alimentação, fumo, exposição ambiental e tal, cinco anos antes já aumenta a incidência de câncer de mama nas fêmeas, nas filhas. Me manda depois esse artigo aí. É. Então, é um pesquisador da USP, agora esqueci o nome dele, ele tem vários artigos nesse sentido, assim, ele pesquisa muito sobre isso. Se a gente for parar para pensar aquilo que eu falei inicialmente, o ideal era a gente ter um estilo de vida sempre saudável, né? A natureza, ela não fez o cigarro, ela não fez os disruptores endócrinos, os pesticidas, isso foi tudo invenção do homem. Então, na verdade, na verdade, não existe uma conta do tipo, ó, três anos, dois anos, cinco anos. Então, na verdade, aquilo que a gente está fazendo com os nossos filhos, a gente gostaria, a gente tenta ter uma gestação mais saudável possível, que eles tenham uma vida mais saudável possível para que os filhos deles sejam beneficiados com isso. Então, eu acho que a gente tem que lutar por esse estilo de vida. Agora, quanto antes, por exemplo, tudo bem, a gente está falando isso como ideal, mas a vida real é o quê, né? Então, a pessoa pode ter sido uma obesa, ela pode ser um bariátrico, eu tenho muitos pacientes bariátricos, ela pode ter sido um atleta que foi submetido a várias questões aí ao longo da vida, enfim. Então, quanto antes ela se preparar, eu acho que é mais positivo. Quando a gente fala esses 100 dias, é muito pensando no homem, por exemplo, nesses 72 dias da produção de espermatozoides, né? Então, a gente sabe que se ele se contaminar com o disruptor endócrino naquele ciclo de produção de espermatozoides, ele vai, esse espermatozoide vai ter sido atingido. Não que na memória dele, porque todo o estresse oxidativo que ele teve ao longo da vida dele também está ali de memória. Então, aumenta essa mutação, aumenta o risco. Então, quando, eu acho que esses 100 dias é só um período assim, você dizer assim, nossa, 100 dias, então temos que ajustar agora isso, isso, os parâmetros bioquímicos, mas até porque em 100 dias é muito difícil a pessoa perder peso, ou mesmo qualquer perda que ela tenha, nesse sentido, se ela estiver precisando, já é um lucro. Mas a gente precisava ter um estilo de vida saudável. Então, eu não consigo limitar um tempo, porque eu acho que o ideal é que a pessoa não estivesse obesa, que ela não tivesse feito coisas absurdas, nesse quanto mais tempo, melhor. Agora, em termos de estratégia... O mínimo que vocês devem fazer é quem é engravidar, o mínimo é tantos meses antes, já... Isso é o mínimo. O que você acha que é o mínimo? Então, quando eu falo com os meus pacientes, a pessoa fala, André, quanto tempo eu marco consulta com você se eu quiser preparar para engravidar? Eu falo para marcar uma primeira consulta com um ano, dependendo de como essa pessoa vai estar, porque a minha secretária já tem esse feeling de perguntar à pessoa, mas porque também eu tenho que triar meus pacientes, senão eu acabo atendendo tudo, eu não quero. Então, lógico que antes ela deveria ir em um outro nutricionista, acompanhar com o médico e tudo mais, mas nesse um ano já dá para a gente fazer muita coisa. Então, quando ela fala, não, o meu foco é esse, até porque também ela não tem certeza que nesse um ano ela vai engravidar, ela vai tentar, né? Então, um ano antes, Vitor, de você começar a tentar, né? Porque tem gente que engravida no mesmo mês, no outro mês, ou seis meses. Agora, Vitor, isso também vai depender da idade, né? Porque nós temos um fator hoje que não existia há 30 anos atrás, que nós temos filhos mais velhos. É uma realidade. Então, por exemplo, às vezes, para mim, é super difícil, porque eu pego na consulta, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo e eu falo, eu tenho vontade de chorar quando isso acontece. Às vezes vai um casal, uma mulher só, atendo a mulher no caso, mas ela já tem 41, ela tem 40, 41, 39, e ela está, você vê que ali a gente levaria anos organizando esse terreno, mas ela tem 40. Eu não posso falar para ela, olha, você vai ter que esperar cinco anos, entende? E às vezes eu falo, doutor, eu vim aqui para você opinar. Olha a minha responsabilidade, eu sei que esse terreno está todo bagunçado, mas ela tem um relógio biológico, não dá para ela esperar dois, três anos. Então, eu fico numa sinuca às vezes, sabe? E eu falo muito francamente para eles isso, assim, vai ter que decidir. Agora, sobre as estratégias que você me perguntou, e eu sei que você tem um público muito low carb também, enfim, eu acho que a estratégia é sempre muito individualizada, você trabalha isso. Então, tem pessoas que não vão comer carne, como tem pessoas que vão ser mais radicais no low carb e tem pessoas que vão para cetogênico, enfim, eu acho que essas estratégias, que não é o que eu trabalho, até pelo meu público, são muito válidas, quanto, por exemplo, você tem um paciente diabético, resistência à insulina, que estava todo, e que você faz uma estratégia a curto prazo e você consegue retomar a situação. Agora, a partir do momento que ela engravidou, então, eu tenho muitas grávidas que vêm do low carb. Ah, André, inclusive, às vezes, elas vêm até com medo de comer. Quando você fala para uma grávida low carb que ela pode comer arroz e feijão, ela quase te bate. Mas, é lógico, Vitor, que eu tenho uma visão diferente do low carb por eu não ser, e você falar alguma bobagem e você não morre. Eu também não sou, eu também não sou, eu não vivo no low carb. Na minha individualidade, mas tem muitos pacientes, né? Tem muito paciente que foi, enfim, é o jeito de se regular, às vezes, né? Daí aumenta um pouquinho o consumo de proteína do que comiam, ficam um pouco mais saciados e conseguem viver mais tempo assim. Mas, vou te falar aqui, eu considero, assim, desculpa, eu considero que é um bom pontapé inicial. Dependendo de como a pessoa vai estar, né? Exatamente, a pessoa, tá, tá, todo desregulado. Começa como? Comendo comida de verdade. Ah, mas só isso? Olha, vamos regular, então, low carb aqui, que a pessoa geralmente tem uma saciedade reequilibrada, tal, para a maioria das pessoas e depois o resto pode ser qualquer coisa, né? Mas eu, eu, a gente geralmente pensa igual a tu, né? Que é não, assim, se é para regular a pessoa, usar o melhor para a pessoa antes, no momento que engravidou, aí outros 500, né, André? Você tem que adequar. É que, na verdade, assim, muita gente acha que está fazendo low carb e, na verdade, está fazendo uma dieta normal. É que ela comia tanto carboidrato, ela tirou todas as porcarias, tirou todos os biscoitos, tirou todas as porcarias, ela já virou low carb, mas, na verdade, não é, né? Então, assim, na gravidez, é muito importante a gente falar isso, porque a gravidez tem que comer carboidrato de ótima qualidade. Então, a questão é essa, que se você come comida de verdade, você facilmente vai alcançar isso e não vai engordar. Eu falo que grada, Vitor, não engorda em excesso quando ela come comida de verdade, até porque você não consegue comer tanto volume de comida. É claro que se ela ficar o dia todo tomando suco, o dia todo comendo certos alimentos e muita fruta, dependendo dos horários, ela pode engordar mais. Então, mesmo sendo comida de verdade, é bom a gente dar esse alerta, né? Então, tem que ter uma estratégia. Mas é muito importante. A grada, a grada, a maioria das vezes, nem consegue fazer um jejum, porque ela vai ter fome. Então, o primeiro trimestre, ele é muito, normal, em termos até de calorias, ele é a mesma coisa do que você deveria estar antes. A não ser que você tivesse, por exemplo, um baixo peso, né? Porque acontece também. Às vezes, a mulher, eu tenho grávidas, por exemplo, que tem um estilo de vida muito radical. Às vezes, tem até uma dificuldade para engordar, porque fica um percentual de gordura muito baixo. Às vezes, você consegue subir esse percentual comendo um pouquinho de comida e ela engravida. mas essa grada, ela precisa ganhar um pouquinho nesse início. O corpo, ele vai gestar nove meses, ele tem que ter uma reserva adiposa. E a gente faz esses ajustes, mas não é o caso da maioria. A maioria, pelo contrário, já engravida, às vezes, até com um percentual de gordura um pouco mais alto. É a realidade das mulheres hoje. Até também pelo fator idade. Então, aí, o primeiro trimestre é normal, não tem adicional calórico. É vida normal. Comendo o que é saudável. Algumas acabam até emagrecendo. Por quê? Quando elas comem por causa... Ah, meus alunos direto perguntam isso na pós e nos cursos. Ah, a gente pode fazer dieta da grada de emagrecer? A gente não faz dieta de restrição calórica. A gente faz adequação. E o que acontece é que, como antes, muitas comiam porcaria ou comiam excesso e, às vezes, se conscientizam. Justamente o contrário daquilo que a gente falou. Do mesmo jeito que tem gente que acha que vai comer por dois, tem gente que toma vergonha na cara. Falam, não, eu tô grávida, eu vou mudar. Eu vou comer fast food. Eu vou mudar meu estilo de vida. E aí, essas mulheres, só delas mudarem o estilo de vida, elas acabam emagrecendo. Porque não é porque você fez uma restrição, porque você passou o que é normal. Só que ela comia tanto que, quando ela começou a se acertar, ela acabou emagrecendo. Então, na gravidez, são ajustes que a gente faz. E aí sim, no segundo e no terceiro trimestre, ela tem que comer um pouquinho mais. Mas não vale a pena entrar na gravidez com aquela coisa na cabeça. Nossa, não posso comer uma fruta. Não pode, tem que comer. Tem que comer porque você precisa de fibra, de fibra prebiótica, de uma série de coisas. Inclusive, do carboidrato de boa qualidade para você ter energia. A gente não quer que a criança faça hipoglucemia. Porque isso é muito grave. Então, é um equilíbrio. Ah, show. Porque existe doco de tudo, né? Eu digo assim, tem gente que entra, foi obesa a vida toda, comeu tudo errado a vida toda, e fazemos, quero emagrecer na gestação. Olha, só de regular a alimentação, já está gestando, a tendência é melhorar. Só de melhorar a alimentação na gestação. Agora, não é o foco, preciso emagrecer agora. Não, mas precisa ser saudável agora, né? E até, existe as gestantes, isso é a maior loucura do mundo, né? Não, eu estou preocupado porque eu estou perdendo massa magra. Não vai perder essa marca, pelo amor de Deus. Não, o que eu posso fazer para ganhar? Nada, amamenta agora, seja mãe, né? E tudo bem, depois se recuperam. Então, agora eu estou querendo emagrecer, o remédio para emagrecer. a vida inteira acima do peso, que emagrecer agora, durante a amamentação, pelo amor de Deus, né? Tem coisas que são insanas, né? Só para reforçar realmente essa tua ideia, aquela ideia... E a amamentação, a amamentação, o Vitor, queima muita caloria, né? O amamentar mesmo, em livre demanda, em amamentação exclusiva, a mulher pode queimar até 600, 700 calorias por dia. Então, isso é um exercício de alto impacto. Só que dá muita fome, dá muita fome, claro, fica um buraco na barriga. E aí você vai comer o quê? Comida de verdade. Você vai olhar essa proteína, que a gente tem que olhar desde o final da gestação, que é outro mito também. O que acontece? Às vezes o bebê está em restrição de crescimento, por exemplo. Está um bebê pig, baixo peso. Quando você vai olhar, essa mulher não come proteína. Então, você aumenta essa proteína e, além disso, ela dá saciedade. Então, normalmente, Vitor, fisiologicamente, o nosso corpo, se estivesse tudo bem antes de engravidar, engravidou com peso ok, tudo bem, normalmente o corpo, em seis meses, ele vai voltando, né? Aí ele volta em relação ao peso. Eu não gosto de taxar seis meses, porque acho que é uma pressão muito grande na cabeça da mãe, tem muita coisa envolvida, aí tem uma recepção de sono, aqueles que acordam muito na madrugada, aí altera cortisol, hormônio de crescimento e tudo. Então, você pode, sim, se permitir, né? Eu falo para as minhas graças, entre seis meses e um ano, a gente volta, né? Então, fica tranquila, mas tem que ter essa meta, né? E aí, se ela comer comida de verdade, ela vai perder. O problema é que vai encher de bem-nascido, de rosquinha para visita, e aí ela está acordando de madrugada, ela começa a comer isso, além de alterar toda a questão do bebê, porque o leite materno, ele é formado também do que a mãe come, ela aí, ela acaba engordando. Mas, de fato, fisiologicamente, ela é preparada para perder. Tá. Agora, vamos para uma parte mais difícil aí, André, que é, a gente sabe que com grávida é difícil e é um ser humano adulto, né? Que está ali cultivando diversos mitos de que tem que comer para dois, de que tem a coisa de, existe a coisa de desejos, que tem que comer para mais, tal, e que deve se permitir, né? Mas, por outro lado, aqui, a gente tem a dificuldade de crianças, principalmente as crianças, já que tu não pega desde a primeira infância, ou seja, desde que nasce, né, André, tu atende várias crianças que passaram a ser atendidas de uma hora para a outra, né? Então, para quem tem criança em casa, não só para quem está grávida e vai ter bebê aqui, tem muitas, mas criança em casa, o que fazer? Porque eu já vi várias dicas sensacionais de trazer a criança para a cozinha, de fazer comidinha junto, enfim, tal. Mas, definitivamente, né, André, eu lembro da minha infância, tu vê, me marcou alguma coisa na infância, um dia que me obrigaram a comer lá uma sopa de legumes, eu não gostava daquilo, olha como marca a coisa. Eu era já, eu tinha uma certa idade para lembrar disso. E eu vomitei. Bom, foi talvez a última atacada dos tentativos dos meus pais, porque depois disso não havia esse hábito de comer muito vegetal na minha casa, e eu fiquei entre os meus 30 anos, praticamente, sem comer vegetal nenhum, fruta, eventualmente, né, e principalmente em forma de suco, ou seja, tudo errado. Mas, e crianças? A gente sabe que é complicado competir, principalmente quando chega na aula e tal, e tu percebe que as crianças, então, quando tu consegue fazer umas receitinhas diferentes, tal, primeiro, não sofrem bullying, porque é o teu dia a dia, eu não sei te dizer, porque meu filho não chegou a essa idade ainda, né, que acabam curtindo aquilo ali, e tu acredita que até com a idade é que a criança consegue olhar para o pai, porque eu vejo o Miguel me olhando, e hoje, ele já quer, já faz um tempinho, até deixou não esquecer, a Camila recuperou o corpo dela só agora, ou seja, sem a pressa, faz assim, poxa vida, mas eu ainda estou, como ela tem a cabeça boa, fala assim, Camila, faz a tua parte, e tal, que está tudo certo, né, e hoje ela está melhor do que ela estava antes, super empolgada aqui, mas, essa coisa, André, até que idade, que o olhar o pai e a mãe comendo bem faz uma grande diferença, porque a gente sabe que chega um momento que talvez na adolescência, que a gente, né, né, e, e, até que ponto, consegue-se, uma casuística tua, tu é assim, poxa, a gente consegue fazer com que essas coisas saudáveis, ela curta pelo sabor ou por achar saudável, como é que a gente pega essas crianças assim, conseguir descobrir, como se fosse assim, pega o adulto, sabe onde, assim, cara, tu vai ter câncer, tá, então, peraí, deixa eu fazer mais uma coisa, né, ó, vai morrer de infarto, vai ficar numa cadeira de rota, a gente não fala isso para um paciente, né, mas talvez se a gente falasse isso, a criança, tem gente que fala, tem gente que fala, a gente pega esse mental, que é o problema mental das crianças, né, assim, como é que psicologicamente a gente pega, faz elas se interessarem, e como é que os pais, como é que tu aconselha esses pais a fazer comida ali para que consiga variar mais onde as crianças geralmente têm mais dificuldades que são dos vegetais? Ó, ótima pergunta, primeiro, Vitor, quando a gente tem a criança, ela nasce para copiar os pais, o cérebro da criança, tem um livro que é, se eu não me engano, o poder da mente subconsciente, alguma coisinha incrível, depois eu vou achar o meu aqui em casa e te mandar para você ler, te mandar uma foto, ele fala, inclusive, eu já palestrei sobre isso, que a onda cerebral, a onda do eletroencefalograma da criança, ela é mais curta à medida que ela nasce, então, a onda da criança, cerebral da criança, é muito mais curta que a nossa adulta, então, em cada tipo de onda tem um nome e aí, à medida que ele vai crescendo, por que isso? Isso é evolutivo, porque o bebê vai aprender a não atravessar a rua quando vem um carro porque ele vê você não atravessando e você vai ensinando, então, a evolução da espécie é o filho copial que o pai faz, desde o homem para a história, então, o homem foi formado com esse cérebro que imita inicialmente, até especialmente nos seis primeiros anos, onde essas ondas são mais curtas e, à medida que ele vai crescendo, essa onda vai se alargando, até a adolescência ela ainda é menor, especialmente porque o adolescente ele ainda tem essa questão da mudança, quando ele chega na adolescência, Vitor, ele vai ser fruto daquilo que foi plantado até então, então, se a gente pensar o livro de Saca muito isso, esses primeiros seis, sete anos é o tempo de você, é aquilo, que se você xinga ele vai xingar, se você tratar sua mulher mal ele vai copiar, porque ele tem que te copiar, senão ele não sobrevive, então, é muito importante isso, porque nossos pais erraram com a gente por tudo que a gente já falou aqui, então, muitas crianças da nossa época foram seletivas, mas hoje, Vitor, o que mais tem é criança seletiva, não é que o que mais tem, estatisticamente, minto, o que mais chega ao meu consultório é criança seletiva, tá? Crianças de três, começa normalmente nesse período aí de um ano e meio e três, quando a gente chama de mini adolescência, se você quiser, depois a gente pode falar nisso, mas às vezes, o que acontece? Quando os pais não têm sabedoria nessa fase, isso posterga, aí vai para cinco, seis anos, se ali você não ajustar, acontece o que aconteceu com você, passa a vida inteira comendo biscoito encheado, macarrão instantâneo, gelatina, é a realidade, tanto é que eu tenho pais hoje de crianças seletivas que às vezes os dois falam, olha, a gente não comia nada, geralmente, as minhas crianças seletivas do consultório são filhos de pais que ou o pai ou a mãe ou os dois também foram seletivos, então, isso numa questão comportamental, porque também tem uma questão orgânica, transtorno de processamento sensorial, autismo, outras coisas que podem estar relacionadas. Agora, como que a gente faz? Então, depende de duas coisas, uma, se a família já tem essa visão como você tem e já cria criança como eu criei, não quer dizer que a minha vida é perfeita nem meus filhos, mas você tem muito menos problema com isso, porque vai chegar uma idade que todos dão um trabalhinho, nem que seja de implicância, isso às vezes está muito relacionado com o perfil mesmo psicológico da criança, aqueles mais birrentos, gênio forte, como eu tenho um caçulinha que eu não posso falar aqui, que ele é famosinho no Stories, ele é genioso, entendeu? Se ele perceber, porque graças a Deus ele não foi meu primeiro, o meu primeiro é um Lorde, que é esse que toca o nome dele aí, Miguel, é um Lorde inglês, e ele que já veio com uma personalidade totalmente diferente, com certeza, se eu não tivesse a experiência que eu já tinha como mãe, como nutricionista, eu teria passado muito aperto com ele. Agora, eu acho que a melhor coisa é a família se reunir em qualquer momento, se quem está assistindo a gente aí tem um filho seletivo, a primeira coisa é o quê? É a família se reunir, porque às vezes os pais falam da criança, mas eles também comem muito mal. A criança vai comer o que a família come, não tem comida separada, a criança tem que comer o que a família come, até as minhas crianças alérgicas, eu tento fazer com que seja inclusão, ela faz parte da família, claro que tem alguns casos graves que são complicados, mas de uma forma geral é uma inclusão, então é a família comendo, é receita saudável, é receita gostosa. Sabe o que eu falo, Vitor? A gente investe, tem um aniversário, você vai comprar aquele bolo que você espera um ano para comer, nós somos desses, a gente espera aquele ano, já que é para jacar, nós vamos comer o melhor bolo. Aí você faz aquela festa, aquele bolo, aquele doce, é o sonho da sua vida. Por que quando você vai dar uma cenoura ralada, não tem festa, não tem graça, não tem receita, quer enfiar a cenoura goela abaixo do menino? Não é assim, a gente tem que fazer essa receita gostosa, levar a criança para a cozinha, as crianças, é uma das primeiras coisas que eu coloco no prontuário, lá no receituário das crianças seletivas. Primeiro, encerrar o assunto da seletividade, você sabe disso, porque como você falou, você foi uma criança seletiva, a criança seletiva sofre muito, ela sofre bullying, ela sofre internamente porque ela se sente frustrada, porque o outro olha aquele prato e come e ela não consegue comer. Não consegue comer na casa dos amiguinhos, entendeu? Não consegue comer. Era um fator que me limitava de comer fora com meus amigos, eu era assim, putz, vou comer lá, eu não comia pizza, Andréa, sabe por quê? Na época nem tinha muito, fast food, porque tinha molho de tomate, uma loucura. Fico, vou no shopping com meus amigos, vou comer aonde? Não existia McDonald's na época, não tinha nada na minha infância, não conseguia ir na casa de amigos, ficava tenso antes. Eu tenho vários pacientes que não frequentam a casa dos amigos por causa disso. a Vítora, eu tenho crianças de seis anos que só tomam líquido, por exemplo. É muito grave, é muito grave, é muito grave. Seletividade alimentar é uma coisa muito triste. E eu falo que é o que mais chega no consultório, por quê? Estatisticamente, a gente tem mais crianças obesas, mas no consultório chega mais o seletivo porque a família sofre muito. A família do seletivo, ela sofre muito, é uma mãe que se cobra, você tem uma criança saudável que não come, sofre muito, vai sofrer muito. Então, eu acho que assim, a família tem que se unir, tem que ter estratégias, tem que ir todo mundo para a cozinha mesmo e a pandemia possibilitou isso para muita gente que vivia fora de casa e que está em casa. Tem que fazer receita que é legal, tem que levar a criança e uma dica super legal, Vitor, é você, por exemplo, se a criança é seletiva, não adianta você falar para ela assim, você quer experimentar isso? É lógico que ela vai dizer que não. Então, dependendo da idade, o que você faz? Você leva ela para a cozinha, você começa a fazer a receita com ela, você mostra para ela, você pergunta assim, que cheiro que tem isso? Aí ela já leva para cheirar aquilo. Mas você acha que isso é o quê? É azedo? É salgado? Ela vai lá e morde o pedacinho, funciona demais. Então, a gente tem várias dicas para essas mães nesse sentido. Então, é envolver a criança. E aí, dependendo da idade, Vitor, tudo depende, porque, por exemplo, eu tenho crianças de 9, 10 anos extremamente seletivas. Eu atento todos os dias. Então, aí essas crianças, elas já têm um poder da mentalidade também, de querer. Elas já começam a estudar ciências na escola, elas já estudam sobre proteína, carboidrato. Então, aí eu entro na consulta falando com elas na linguagem delas. E eu digo para elas que assim, a mãe e o pai têm uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é não ter porcaria em casa. Porque não adianta a família falar assim, Vitor, ah, doutora, meu filho é seletivo. Todo dia eu escuto isso. Meu filho é seletivo. Então, de manhã é pão com Nutella. Pão com Nutella é campeão. É todo mundo. Seletivo todos. Quem não gosta, né? Ah, de manhã é pão com Nutella. Quem comprou essa Nutella? Então, primeira coisa, não ter Nutella em casa, não ter isso em casa. Nós vamos deixá-lo no final de semana livre. Nós vamos fazer dessa forma. Envolve a criança. Aí eu brinco muito com eles que eu tenho uma técnica que eu inventei, mirabolante, que é de rodar a chavinha. Então, eu falo para a criança assim, pequenininho é muito difícil. É a família que tem que tomar a frente. Mas, à medida que essa criança é maior, ela tem que rodar a chavinha. E rodar a chavinha é uma decisão de cada um. Então, são coisas que a gente vai fazendo e vence, Vitor. Eu tenho crianças assim, eu tenho casos inacreditáveis de crianças que comiam quatro, cinco, seis alimentos ali pelos três, quatro anos e que hoje comem assim, capa de revista. Então, mas é a eficiência, a ciência não é da noite para o dia. Você viu que eu me empolgo, né? Não, mas é demais, é demais. Deixa eu só dar um recado aqui, rapidamente, que não tem como aqui. Liliane Marinho, que está acompanhando aqui. Pô, pare de incomodar, está generalizado ou não. Nosso objetivo, isso aqui não é um curso, isso aqui é uma aula, uma live. O resto das pessoas, todo mundo adorando aqui, mandando mensagem, obrigado para todo mundo. Mas sempre tem uma pessoa chata no meio. Eu não estou vendo aqui as mensagens. Não, eu vejo. Você não está pagando nada para assistir isso aqui. Isso aqui não é um curso, isso aqui é uma aula gratuita. É uma live gratuita para a gente falar de temas muito importantes que todos os outros estão reconhecendo aqui. se você quer uma coisa específica, você consulta lá com a doutora Andréa, por favor, ou então consulta com outra pessoa. Não fica pedindo, reclamando de informação aqui, pelo amor de Deus. Vai ser o que a gente tem para passar para vocês. Eu sei, todas as pessoas aqui, eu agradecer aqui, doutor Glaucio, isso aqui, aula... Glaucio está aí? Está aí, Glaucio, nascimento, aula top. Maravilhoso, Vitor. Glaucio sabe tudo de suplementação na gestante. Sabrina, Aurelice, Fernanda, Luana, Lenita, todo mundo, estou amando, 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 eu sei, estou aprendendo, tem gente de bom senso, tem gente de... Eu quero saber tal coisa. Pô, nós vamos falar o que a gente tem para falar. Calma, calma, tem tempo para tudo, vai ter live a semana inteira. Bom, aqui nós estamos com a maior especialista em nutrição materno-infantil do Brasil, eu quero aproveitar isso com ela. E, Andréia, o que eu percebo hoje? Eu não tenho certeza se isso aconteceria, porque são outras épocas aqui, eu lá no passado não posso afirmar isso, se seria uma forma de mudar a minha vida. Mas olha só que legal, quando eu era, isso eu vi uma dica tua e eu vi que se encaixou com a minha vida. Quando eu tinha lá, só tinha um vegetal que eu comia, Andréia, olha que legal, era o espinafre. Eu era louco por Popeye. Naquela época, os desenhos, não eram essas retardadices de YouTube, que vocês bostas de YouTuber aí, era desenho do Popeye, cara. Era Popeye, oliva palito, grutos, Popeye, comia espinafre, ficava forte e tal. Então, o que meus pais faziam? Bom, era o único verde que eu comia, eu tinha um pavor de verde, imagina, o cara não comia. Molho de tomate, pô, é uma restrição assim, inacreditável, e eu pegava a colher e fazia um bolinho de espinafre frito, com arroz, espinafre e mais um bolinho e às vezes me mentiam que a berinjela era uma carne diferente, fazia uma milanesa e eu achava que era uma carne, depois eu percebi que era berinjela. Aí você parou de comer a berinjela. Exatamente, eu adorava tudo frito, né? Mas aí, dois insights que eu tive que eu já vi tu falando. Primeiro, aquela coisa de, infelizmente, hoje a gente tem pouco isso, mas de referenciar algo de super-heróis era muito legal se a gente conseguisse ter livros infantis, coisas educacionais, que trouxessem essa motivação, tal herói só come bem e sua coisa, a gente não tem mais isso hoje. Aliás, os youtubers fazem banho e Nutella, esses imbecis, infelizmente, são exemplos ruins que a gente tem. Eu percebo que isso pode ser uma diferença na vida das crianças e outra coisa, André, eu quero a tua opinião, que essa coisa de receita que tu tem, André, tem um produto digital, gente, que chama lancheira saudável, que é sensacional. O que que pode levar a receitinha, você pode levar lancheira de crianças, né? E eu fico pensando, poxa, se tivesse essas lancheiras, alimento saudável, feita de um jeito gostoso no passado, pô, seria uma baita de uma chance de eu, como criança na época, não gosto de vegetal, mas gosto desse pratinho aqui, não gostava de vegetal pra mim, porque vegetal era um bife de salada, eu olhava a salada na mesa, eu olhava, inclusive eu sou misofônico, né? Eu tenho um problema, os barulhos me incomodam, eu olhava as pessoas com os vegetais, aquilo me remetia a cavalo, sabe? Eu sempre, pô, não quero, essa comida não é pra ser humano na minha cabeça, né? Depois eu cheguei à faculdade, um professor explicou que o corpo se adapta a tudo, que vitaminas e minerais a gente sempre tem em qualquer alimentação, era tudo que eu precisava. E aí você achou ótimo? Nossa! Tô livre! Mas essa coisa, a impressão que eu tenho, e aí tu pode me dizer com mais afinidade, né? É que isso funciona pra crianças e deve funcionar pra adultos, porque pra mim funcionou como adulto quando eu tinha não mais um bife de salada, porque eu vou em restaurante, bom, a gente já foi juntos, eu não vou pedir uma entrada de salada, porque eu não tenho vontade de comer isso aí. Agora, pratos de vegetais que eu tenho em casa, mas eu posso comer só isso, inclusive, numa boa. Então, é o que a gente, é o que a Fátima, essa cozinheira do spa, conseguiu trazer lá no spa, obviamente, e na minha vida, né? Inserir vegetais muito variados, como assim, abrir minha geladeira é uma variação, variabilidade de vegetais absurda, e eu como tudo aquilo com molho. Coisa que você nem sabia que existia, né? Nem sabia que existia. Nem sabia mesmo, né? Então, assim, eu tenho essa impressão de que se a gente faz esses pratos, assim, que a Fátima me ensinou lá, para as crianças, porque o Miguel come, todo mundo fala assim, ah, espere um pouquinho que tu vai ver que daqui a pouquinho não vai mais querer comer. Mas é tão gostoso aquilo ali que já não é mais aquela coisa assim, coma porque é saudável. Ué, é gostoso. tu percebe que realmente quando tu faz uma receita com vegetais, que eu acredito seja o mais difícil para as crianças, são vegetais, né? Acho eu, tu me corrija se estiver errado. Isso muda completamente, facilita demais a vida dos adultos em casa ou, assim, mesmo assim, por ter a cor verde, não sei o quê, mesmo assim, é difícil? Então, eu acho que a receita facilita demais, né? Quando eu atendo uma criança seletiva ou qualquer criança, reeducação alimentar, por exemplo, a família, o que eu mais me esmero é em passar receitas dentro da realidade daquela família. A receita, Vitor, o que acontece? E aí eu quero até falar um pouco sobre isso com você, que talvez também tenha sido o seu caso, embora você já mesmo se diagnosticou aí. A gente também tem muitas crianças que têm um transtorno do processamento sensorial, não sei se você já leu sobre isso. Então, são crianças que têm uma questão muito forte com o sensorial. Então, às vezes, é o olfato, às vezes, é o paladar, às vezes, é o tato, a audição, a visão. Então, dependendo da cara do prato e esse transtorno... Hoje, por exemplo, eu imagino que eu fui uma criança assim. Eu tenho uma coisa que eu escuto que ninguém ouviu, aquele barulho lá me incomoda ainda. Então, eu fui lidando com isso. Alguns cheiros até hoje, depois a gestação ainda me dão um pouco de enjoo. Mas tem crianças que têm isso muito aflorado e talvez você tenha sido uma criança assim. Essas crianças que têm um transtorno de processamento sensorial são crianças que, às vezes, não comem. só pela textura. Cheiro, textura, cheiro, textura... Às vezes, temperatura. Cores, engraçado, sabe? Cores, porque é visual. Eu tenho dificuldade, por exemplo, em beterraba até hoje. Beterraba, rabanete. Eu olhava rabanete em conserva, um cheiro desgraçado pela casa, vinagre. Nossa Senhora, um horror. Isso chama transtorno do processamento sensorial. São pessoas que, muitas vezes, são, inclusive, extremamente talentosas. Então, por exemplo, enólogos, essas pessoas que degustam cacau. O cara sabe que o cacau veio não sei de onde. Essas pessoas são essas pessoas. Elas têm talento. Só que, no início da vida, especialmente, às vezes, desde a introdução alimentar, a gente vê isso. Então, por exemplo, aquele bebê que sempre recusa o que é cremoso ou que sempre recusa o que é sólido. Por isso que, na introdução alimentar, a gente oferece sólido, oferece cremoso, oferece geladinho, oferece morninho. Por quê? Porque, se ele já tiver uma tendência a essa questão sensorial, você vai treinando isso. Então, existem pessoas que são especialistas nisso, tá, Vitor? E a gente tem que trabalhar porque isso é um sofrimento muito grande. Eu tenho crianças... No autismo, por exemplo, o transtorno sensorial é muito comum no autismo. Mas tem muita criança que não é autista e que tem o transtorno. Inclusive, tem famílias. Às vezes, o pai é e o filho. Eu tenho no consultório, por exemplo, a dupla, o pai e o filho. Eu atendo só o filho, no caso. Mas, por exemplo, de até hoje, o pai não frequentar restaurante porque, às vezes, ele vomita. Ele não consegue... O ambiente, dependendo do cheiro. Então, é uma questão muito... Mas eu queria dizer sobre as receitas que, mesmo nesses casos, as receitas é que salvam, Vitor. Por quê? O que a gente tem que entender? A gente tem que tirar e sair mesmo dessa caixinha. Não tem que ser a cenoura sempre ralada. Ela pode não suflê, que é o que você falou. E aí, o cozinheiro, o chefe, eles têm esse dom de transformar aquele negócio e colocar um tempero diferente ou uma forma de fazer diferente que facilita demais a vida. Então, a dica para essas mães e para os pais é o seguinte. A gente, geralmente, seleciona aquilo que a criança gosta de comer e você vai fazendo as receitas que você vai colocando ingredientes diferentes naquela receita porque mesmo as receitas, por exemplo, da sua cozinheira, você pode mudar. Você pode mudar um tubérculo para outro, você pode mudar o verde para outro porque não muda o resultado da receita. Então, são estratégias incríveis e eu acho que o pai e a mãe eles têm uma tendência assim, você e a Camila não passaram isso com o Miguel porque vocês já eram muito conscientes e eu sempre orientando junto. O que acontece? Na introdução alimentar, a criança, você deu o abacate lá e ele não comeu. A mãe já me liga, doutora, ele não gosta de abacate. Ele não gosta. Mas calma, a gente nem fez o abacate batido com a banana, a gente nem colocou numa receita. Então, tem criança que odeia um legume, mas quando ele entra na receita ela nem percebeu. Então, eu não tenho dúvida e aquilo que eu falei, o mesmo amor que a gente coloca em preparar uma festa tem que ser o mesmo amor que a gente tem que preparar as comidas saudáveis em casa para poder a família ficar feliz em torno de uma mesa saudável. Então, acho que é super bem-vindo e é essencial, inclusive. É, porque eu percebo que na minha vida fez uma diferença tão grande, porque eu, eu empurrava, literalmente, já te disse isso outras vezes, eu empurrava, né, para dentro a comida que eu achava, sei lá, era saudável, eu cheguei à conclusão que é assim, é saudável, tem que comer, não tenho mais direito de dizer que... Você comia na marra. Na marra, né? Então, eu fiz isso na minha vida durante muito tempo, ou seja, quando eu estava fora de casa as coisas complicavam também, né? Então, vai depender do restaurante, assim, não, estou fora aqui, de vegetais estou fora, vou comer só. E isso mudou de tal forma que, pá, eu me pego às vezes semana que, eventualmente, três dias a Camila vai ali para a serra ali visitar os pais dela e ficar com o Miguel ali, porque eu estou trabalhando muito. E eu me pego, já me peguei, nesses três dias, eu me pego, e eu sou carnívoro, né? Uma pessoa que sempre comi bastante carne, porque para mim é sempre fácil carne em alguma coisa e pegar um dia e comer só vegetais. Eu sou assim, poxa, não é que eu queira ser vegetariano ou não, mas a variabilidade é muito interessante. Eu tenho a capacidade, é um orgulho para mim mesmo, chega, pô, eu tenho a capacidade de um dia só comer vegetal num dia, pô, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida e qualquer pessoa que me conhece desde a infância nunca imaginou. Nunca. mas eu não, e sem forçar. Isso que é interessante. Com prazer. Com prazer, que eu falo para as pessoas, olha, ficar como conceito de carboidrato ou o peixe e salada, o carne e salada ou então o carboidrato, arroz, feijão, que como também, não tem problema, que arroz, feijão e farinha, porque é isso que sobra, macarrão, é isso, é um quiche, qualquer outra coisa assim, pô, é uma pobreza desgraçada, né, porque, poxa, incomoda a pessoa, a gente não se cansa de comer macarrão com algumas coisas, nem arroz e feijão, isso geralmente não cansa, mas também para comer todo dia, o Vitor não come, porque o Vitor não come? Poxa, eu faço exercício todos os dias, infelizmente, não cabe essa quantidade de carboidrato no meu dia, que eu acabo ganhando peso, eu tenho uma tendência a ganhar peso, e hoje a gente passa, apesar de exercício todos os dias, eu passo boa parte do meu dia sentada tendo as pessoas. Tem, fatoridade também, né, a gente vai ficando mais velho, é a nossa vida. Tem que restringir um pouco de comida, então esses pratos, essas receitas, são uma forma de entrar múltiplos nutrientes, de uma forma totalmente diferente, nutritiva, nutritiva, aquele colorido, que a gente não precisa apelar para fazer uma coisa com farinhas, ou então com macarrão, ou com sempre arroz alguma coisa, e facilitar imensamente, porque é engraçado que tem algumas receitas, e isso é sensacional, né, que, poxa, fica ali a receita pronta com vegetal, que geralmente a gente tem outro conceito, né, André diz assim, pô, moro sozinho, porra, moro sozinho, vou comprar salada, vai estragar. Eu vou ter saco de ficar fazendo salada, pô, tu faz... Sim, a receita você pode congelar, por exemplo. Congelar uma receita, né, de vegetal, tu bota ali, tu pode ir fatiando. Cara, isso mudou a minha vida, né, e que bom saber, então, que realmente tu percebe que nas crianças as receitas não fazem uma diferença. Demais, e outra coisa, tem isso, eu falo isso pras mães, é muito útil, Vitor, por quê? Porque a mãe, às vezes, ela tá sobrecarregada, agora na pandemia, então tem um monte de gente, eu ensino isso pros meus pacientes, falam, olha só, se você não tem ninguém, porque não tem milagre, ou alguém vai fazer pra você, ou você vai ter que fazer, porque é um investimento que você tem que fazer na sua saúde, do mesmo jeito que você vai no salão, do mesmo jeito que você estuda, você tem que reservar um tempo da sua vida pra fazer isso, então eu ensino pras mães, assim, ó, pega um fim de semana que vai à faxineira, a faxineira tá fazendo uma coisa, vai você e seu marido, pega as receitas, que são fáceis, a maioria são receitas práticas, pega essas receitas, fica com vocês dois fazendo e congela, a maioria você pode congelar por 60 a 90 dias, a gente brinca que quem congela sempre tem, hoje eu queria fazer um café da manhã diferente pros meus filhos, eu tinha no freezer uma tortinha de liquidificador que eu fiz há um tempo atrás, que tava lá, eu tinha uns pãezinhos de queijo que não tem queijo, com vegetais de beterraba, de cacau, de brócolis, e foi uma festa, o café da manhã, então eu fiz algumas coisas na hora, mas a gente tava tudo no freezer, e uma outra coisa que é super interessante que você fala aí, quando você faz uma receita com vegetal, você consegue concentrar mais vegetais, porque isso, inclusive, é uma estratégia que os vegetarianos fazem muito, porque se você for pegar cálcio do verde escuro e você for comer aquele cálcio, aquele verde cru, você tem que comer um volume muito grande, então existe até essa recomendação, então quando você refoca, você vai comer um volume menor, quando você coloca, você consegue comer num volume menor, uma quantidade maior, mais densidade nutritiva, então você consegue juntar ali, e uma outra coisa que eu acho muito importante, hoje mesmo, eu e meu marido a gente tava conversando sobre isso, que embora a gente não seja vegetariano, existe um clamor mundial pra que a gente consuma menos carne, o tempo vai demonstrar isso pra gente por uma questão de sustentabilidade, eu falo hoje, por uma questão de sustentabilidade, isso é uma tendência, porque se a gente comer carne como a gente come hoje, o que vai acontecer com o nosso planeta? Então, a gente tem que achar meu marido de variar, pelo menos, não é mesmo? Variar, lógico, não é que a pessoa não possa comer carne, você não pode, porque tem crianças e tem famílias, Vitor, que se não tiver carne, não foi refeição, né? Então, se você coloca uma coisa gostosa, se você tem uma receita gostosa, se você aumenta a porção de verdura, automaticamente você já diminui a porção da carne, né? E por que não ter um dia que você fez ali um quiche, que você fez aquele omelete diferente, que você fez aquele bolo e que não foi carne? Por que não? A gente também pode pensar nisso, né? E, enfim, eu acho que as receitas mudam a vida, pro nutricionista é o que resolve a nossa vida, né? E, engraçado, Vitor, que você foi falando, eu fui lembrando meus pacientes, que atendi outro dia, a mãe, né? Criança com um ano e pouco, ainda menos que dois, ah, é biscoito maisena, é danoninho, e aí eu fui falando, né? E ela me seguia, então ela viu o que os meus filhos comem no café da manhã, ah, doutora, eu te admiro tanto, aí o tempo todo na consulta ela falava assim, você vai me dar receitinhas? Você vai me dar as receitinhas? E eu dou páginas de receita na consulta, eu tenho prazer em falar pra elas fazerem, porque, principalmente por serem coisas simples, pra desmistificar isso, porque se você for comprar tudo na padaria, você vai comprar presunto todo dia, você vai comprar pão francês todo dia, você não vai fazer o quê? Às vezes você faz uma panqueca, em cinco, dez minutos a panqueca tá pronta, cheia de densidade nutritiva, então eu acho que é rodar a chazinha mesmo, mas eu acho que é extremamente, é fundamental. É, eu percebi isso na minha vida e foi essa ideia quando eu peguei, foi do lado essa ideia, eu falei assim, puta, essa cozinheira do spa, porque foi a primeira vez que eu consegui ficar uma semana só comendo vegetal. Tô doida pra ir nesse spa, gente. Tá convidadíssima, né? Já sabe. Tem que ir. Então, tá doida, mas tem que vir. Pois é. E parar aqui na nossa casa antes, ficar um final de semana, a gente curtindo aqui, né? Com todo mundo. Depois pra lá ficar uma semana. Exatamente. A gente, eu tinha, então, olha que engraçado, o spa era meu já, e eu com aquele receio, eu falei assim, ai, Deus, eu vou ficar uma semana, será? Sem carne, puta, vai ser difícil e tal. Olha na minha cabeça. Porque você ia ficar lá. Há muitos anos, eu falei assim, pô, não preciso emagrecer, não preciso de nada, tal, ter saúde, eu consigo variar bem, eu quero ficar a semana lá pra fazer os procedimentos, mas pô, quero viver aquilo ali, né? E eu já tinha ficado um, dois dias em algum local, mas não, assim, e fiquei. E faz muitos anos isso. Falei, meu Deus, cara, comida foi demais, sabores que eu nunca tinha experimentado. E eu não vou ser vegetariano ou vegano, apesar de respeito quem quer ser, e trato muito os pacientes, e até indico algumas pessoas a serem ou não serem, mas enfim, mas poxa, é possível variar, porque não é natural eu comer todo dia carne, alguma coisa, cara, alguma coisa, pô, peraí, deixa ser também um dia vegetar, outro carne, outro menos, outro pode, e essa variabilidade faz parte, né, da nossa, inclusive da nossa evolução, enquanto espécie humana, né? e ali me acendeu uma luzinha, eu falei assim, poxa vida, cara, quantas pessoas que eu atendo que tem essa dificuldade, aí até quando eu estava atendendo um paciente meu, o Felipe, e ele falou, não, tu sabe que eu não como nada, não sei o que, nada de vegetar, eu falei, cara, peraí, tu tem a minha idade, e faz 10 anos que eu mudei, que eu me conscientei, que eu precisava comer esse negócio, e cara, assim, já que tu não se conscientizou, né, faz o seguinte, tem como comer saudável, mas pega lá, tu quer uma cozinheira que faz comida de casa, comidas mesmo, não é só receitas, um monte de receita, comida, comida mesmo, que tu não sinta falta, eu vou fazer a Camila, pegar a tua esposa, que já é paciente meu há muito tempo, e pegar e sentar e ajudar, um dia que a Fátima vai vir na minha casa aqui, essa cozinheira, eu coloco lá, e você aprende também, aí eu falei, pô, vou aproveitar essa quarentena, não sei o que eu vou fazer, a Fátima é zero tecnológica, mas velha, cozinheira, aquelas cozinheiras de vó, sabe? Tradicionais. Tudo que é curso de cozinha saudável. Vamos lá, dá oi para a André aqui. Cadê? Cadê meu amorzinho? Está dormindo? Oi, está dormindo, está dormindo. Terça-feira a gente se encontra, tá? É terça ou amanhã? Não sei. Joelma que sabe, para mim nem sei, amanhã será? E o Chimbinha, o Chimbinha sabe também? Não. Joelma é meu braço direito, amanhã a gente se fala, amor. Separado do Chimbinha. É, largou o Chimbinha para ficar comigo. Fez uma ótima troca. Ô, meu Deus, é dito isso, estou brincando. E aí, eu chamei, chamei a Fátima, um dia que ela estava ensinando mais... Para ir na sua casa? Para mim, mais porque ela ensina periodicamente o prato, é inesgotável o negócio, né? E ela já fez curso com vários chefes, para o próprio spa, mas consegue, sabe aquela coisa que quando é com o chefe vem meio afrescalhada a comida, sabe? E que tem muita pomposidade, mas às vezes não é aquele sabor todo. E eu sou um cara de paladar, né? Eu falei assim, pô, aquilo ali é fundamental. Eu falei, pô, como é que eu vou passar para o Felipe, cara? Eu vou botar ele, eu vou falar com ela no WhatsApp por vídeo, não vai conseguir e tal. Aí liguei para minha irmã, para a Fátima, pô, mora, cara, vem aqui que eu vou dar esse presente para a Fátima, ela vai fazer um negócio aí, eu visto tudo isso aí, ela precisa isso da vida dela e ela vai fazer um bem à humanidade, né? Como eu, como mudou a minha vida. E como eu percebi que mudou demais essa história para mim, eu falei, pô, eu vou abençoar as pessoas com isso aí, né? Porque realmente as receitas para mim fizeram uma diferença. É claro que aí eu vou conhecendo aos poucos para saber se esse meio ideal, que eu sou muito idealista, né? Se isso chegaria a atingir quem no final eu quero, as pessoas que eu atendo, mas em consequência disso, meu, eu tenho essa fixação com criança, né? Com, assim, no bom sentido, né, gente? Achei de doida com fixação diferente, mas eu sempre tive essa fixação com... Preocupação com as crianças. Preocupação. E eu falei, pô, será que isso atinge? Vou perguntar para o André, será que é capaz, então, de eu influenciar o Miguel me vendo, comendo qualquer... E eu pensei, a realidade dele funciona, porque ele quer pegar essa comidinha minha e esses molhinhos diferentes que fazem tanta diferença, né? Molhinhos saudáveis. Então, que bom saber que isso faz a diferença mesmo nessas receitas. Faz a diferença, Vitor. Tanto ele... Aquela pergunta que você fez antes, tanto dele ver você comendo, de como ele vai se interessar em comer, quanto essa memória vai ficar na cabeça dele pelo resto da vida dele, porque ele te viu comer. Ele pode... Ele pode... Qualquer criança pode dar trabalho em qualquer época da vida, mas para sempre, aquela onda ali, encéfalo, né? Aquela onda cerebral que ele tem curto de repetição, ela vai continuar na mente dele por toda a vida. No futuro, na verdade, isso explica muito a questão dos traumas e muita coisa na nossa vida, porque lá no futuro, essas ondas é que ficam vindo. Essa memória da nossa infância fica vindo. Então, muito trauma vem disso. Então, do mesmo jeito que vem o trauma, vem o positivo também. Eu sempre falo isso quando eu atendo a mãe e falo, ah, mas agora ele está me dando trabalho. Mas olha, vocês têm uma história incrível dos primeiros anos. Vocês investiram, vocês fazem comida de verdade. Calma, que vai dar muito mais certo do que aquele que nunca esteve em casa. Então, faz muita diferença, Vitor, faz muita diferença. Sabe que eu falo sempre com os pais e com as crianças também? A gente tem que criar nos nossos filhos uma relação positiva com se alimentar. A relação... Você não quer que ele come brócolis a qualquer custo para que ele tenha aquele nutriente. Não é esse o objetivo. Você quer que ele crie uma relação positiva com a comida. Assim como ele tem o direito de não gostar de tudo, porque ninguém precisa gostar de tudo, você apresenta de forma diferente numa receita e ele vai descobrir que ele gosta. É porque ele não gostava daquele jeito que era apresentado. E eu acho que a receita também abre muito a mente dos pais. Porque os pais falam assim, não, doutor, eu já dei esse legume várias vezes, mas ele deu sempre do mesmo jeito. E quando você colocou aquilo numa receita foi de uma forma diferente que a criança comeu. Então, a versão, aquele sabor, ela não tem, senão ela não aceitaria nem a receita. Então, é um coringa mesmo. E eu acho que é isso, você faz um curso, você vê uma pessoa, você vê, pô, não é tão difícil assim hoje em dia. A gente acessa meu filho e está fazendo um curso online para destrar cachorro, porque ele vai ganhar um cachorrinho. e ele está lá montando powerpoints. Imagina nós, não podemos fazer um curso e aprender com quem sabe para fazer receitas, porque é o maior bem da nossa vida que é ter saúde, é mudar a alimentação dos nossos filhos, da nossa casa. Então, é maravilhoso, é uma utilidade pública. Ah, que legal, amiga. Que bom saber disso. Bom, vendo as mensagens das pessoas, nós estamos no final do nosso tempo aqui. Primeiro, eu quero super recomendar aqui o Instagram da Andréia, aí eu já passei, minha equipe já passou aqui nas mensagens, né? É arroba Andréia Friques, tá, gente? Eu não sou Miguel Friques, é meu filho adolescente que estava conectado em algum lugar e eu sou a Andréia Friques. É, arroba Andréia Friques, tá? Volto a dizer, é a maior autoridade que eu conheço no mundo todo em nutrição materno-infantil, ou seja, vocês que são profissionais de saúde, passou a hora já de aprender com ela, independente da sua área, né? Ela coordena um curso, nós temos aqui, que a gente enalteceu aqui o nosso colega Glaucios, que é uma outra sumidade na ginecologia obstetrícia, né? A sumidade, ele atende lá em Recife e ele é um dos professores da pós da Andréia também, que ela coordena e tá junto lá, é outra pessoa que entende demais e amigo nosso, de extrema confiança nossa. Nós temos aqui outras pessoas, mas dentro disso de criar super-heróis que gostam de alimentação, eu ia citar, agora vou aproveitar e citar mais ainda, que é a Denise Ávila, que ela é escritora, né? Então, o Instagram dela é Denise Ávila, escritora, que tu conhece também, Andréia. Ela tem projetos lindos, maravilhosos, e livros de educação infantil, e os livros de educação infantil para educar as crianças, inclusive educar sobre a ciência dos alimentos de um jeito lúdico, lindo, com figurinhas, um troço sensacional. É incrível o trabalho da Denise, é um trabalho divino, né? Da Denise. Denise Ávila, escritora, tá? No Instagram, o doutor Glaucios Nascimento, que é também o Instagram dele, drglauciosnascimento, vocês encontram o Glaucios lá, que vale a pena demais seguir ele. Vale. E a gente, aqui eu queria encerrar só para tu lembrar aquela coisa sobre, antes sobre obstetra, e depois ter um recado para as pessoas aqui. Tá, então eu queria falar, aproveitando aí o incêndio que o Glaucio está aí, com certeza tem muitos médicos seguindo, quando você falou aquilo sobre a questão, hoje a gente não tem mais, a gente tem que ter humildade, dizer assim, eu não estudei sobre isso. É diferente de dizer que não tem comprovação científica. Porque o que a gente percebe muito hoje é que as pessoas, ah, isso não está comprovado, não é que não está comprovado, porque não é possível, mesmo o PubMed que eu acesso para ler os artigos, qualquer um pode acessar. Então, quando você falou, eu fiquei com isso na cabeça e eu sempre falo em todas as aulas, nos cursos que eu dou, nas palestras, que se tem alguém que pode mudar o mundo é o ginecologista e obstetra. Não é verdade, Vitor? Porque a mulher, ela vai necessariamente ao ginecologista e tem que ir, tomara que vá, às vezes, às vezes é ele que vai olhar uma vitamina D lá embaixo, às vezes é ele que vai sacar que ela está com sobrepesa ou obesa, mesmo que ela ainda seja jovem, nem está pensando em engravidar, às vezes é ele que vai falar, olha, vai no nutricionista, vai no fulano, vamos colher exame. Então, esse cara, o ginecologista, e aí eu tenho falado muito que a gente tem alguns ginecos na pós, muito mais pediatras do que ginecos ainda, mas na Abrame, nos eventos, no meu curso online, muitas obstetras, por quê? Porque ele que pode, então fica ali o nosso apelo aos obstetras e aos ginecologistas, a abrirem a mente para isso, não quer dizer que ele vai fazer isso, ele tem mil coisas para fazer também, mas o Glaucio mesmo fala sempre que desde que ele conheceu a nutrição materno infantil, a clínica dele mudou, o resultado dele mudou, porque a nutrição, ela está na base da vida, desde o primeiro homem, nós somos feitos de células e as células são feitas de nutrientes, então a nutrição é uma necessidade do ser humano, não é uma coisa minha, a nutrição materno infantil não é minha, é de todos nós, é do ser humano, é a evolução da espécie, como é que a gente vai procriar, o que vai acontecer, Vitor, nós estamos vivendo hoje e eu quero até aproveitar porque eu me empolgo, se deixar eu ficar aqui três horas, mas a gente tem que encerrar e falar isso, assim, eu me preocupo muito com essa geração de hoje que eu atendo no meu consultório, mas eu ainda me preocupo mais com aqueles que vão ser os filhos deles, porque a geração de hoje é a geração dos nossos filhos ou até, pessoas um pouco mais novas que nós, que já comeram muito mal, mas você imagina essas crianças hoje que são hipermedicalizadas, Vitor, você sabia isso, que você também tomava medicamento para concentrar, isso é a rotina dessas crianças, você imagina que essas crianças hoje, Vitor, que são muito mais expostas aos agrotóxicos, que são muito mais expostas aos disruptores endóxicos em geral, que tem um alimento que já nem é mais tão nutritivo porque o solo já foi exaurido, essas crianças que estão hipermedicalizadas, às vezes desde o útero, ou às vezes desde que nasceram, porque às vezes o pediatra não tem o que fazer, vai passar remédio, essas crianças que vão ser os pais de amanhã, então, o que vai ser das crianças de amanhã? Então, fica o meu apelo, a minha observação lá, não há mais o que dizer que não existe comprovação científica sobre a importância da nutrição, e eu não digo nutrição apenas como profissão, mas como área da saúde, não existe, a nutrição está na base da vida, e as pessoas precisam estudar, e os ginecologistas e obstétricos mais do que ninguém, porque eles às vezes não são os primeiros a fazer uma identificação de um erro, de um problema, e que vão encaminhar, e que não vão deixar essa mulher passar 10 anos errada para depois chegar lá em mim, porque aí já está grávida. Então, eu acho que, eu falo sempre que eles podem mudar o mundo, eu acho que nós podemos mudar o mundo, seus alunos, todo mundo que está no seu grupo aí, isso é uma obrigação nossa, nós não estamos fazendo favor a ninguém, a gente trabalha com isso, claro, mas além de trabalho tem que ser uma missão, a gente tem que fazer realmente a diferença nessa geração, e isso começa com uma nutrição adequada. E eu te agradeço muito, tá, você e a todos que estão aí, uma honra maravilhosa estar com você sempre, que você tenha muito sucesso em tudo que você fizer, você faz tudo com muito amor, é tudo muito bem feito, sempre, você é rodeado de pessoas competentes, e merece isso, busca isso, só está colhendo o que você planta ao longo de todos esses anos, eu sou muito prova e muito testemunha disso, e que realmente você continue colhendo o que você planta, tá, e todos nós, acho que isso é o melhor que a gente pode desejar para as pessoas, né. É, amiga, eu te agradeço aqui imensamente, de coração, não só, obviamente, disponibilizar até o tempo de domingo aqui com a gente, com esse público que está atrás, né, de receitas mais saudáveis e aprender a fazer alimentação mais saudável, mas de realmente levar essa mensagem que é uma mensagem missionária que a gente tem, principalmente tu nesta área, de fazer, ou seja, fazer com que as pessoas se conscientizem, outros profissionais se conscientizem, né, a gente podia estar muito bem, ganhando bem, atendendo consultas, né, mas isso já é nobre, né, mas o mais nobre ainda é ser fraternal, né, a gente ajudar um ou outra pessoa que a gente atende, seria estar no mito da caverna de Platão e chegar e seletivamente falar assim, olha, saio da caverna e chamo ali quem me interessa mais, não, preciso botar um megafone e fazer com que todos estejam aqui na escuridão achando que a realidade são as sombras, que existe um mundo lá fora, né, existe uma coisa mais importante, isso nos caracteriza como seres humanos, né. mas o mais é o maior que as pessoas não sejam é. a gente